A CIDADE NO BRASIL O meu nome ouvirei Jesus, chama Pois eu creio na promessa que Deus a vai cumprir Quando ouvir Jesus meu nome proclama Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus, chama Glória, glória, aleluia Espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus, chama Passarão até o mar, mas permanecerá Jesus O meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus, chama Jesus, chama Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvir? O meu nome Jesus Cristo anuncia Que alegria vai minha alma lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclama Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia O meu nome ouvirei Jesus, chama Glória, glória, aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória, aleluia Estou indo para um lindo lugar Que eu sei que está esperando por mim Eu sei, o caminho é tão longo Tem pedras e espinhos, mas eu chego ao fim Meu Deus, lágrimas derramadas Quantas portas fechadas Corpos mortos no chão Eu sei, faz parte da jornada Me ajude a ajudar os feridos na estrada Como pode alguém não ajudar seu irmão? Mesmo olhando pra eles Estendido no chão São pessoas que estão caminhando em vão O momento é difícil Vamos dar as mãos O momento é difícil Vamos dar as mãos Eu estou sozinha Nesta caminhada Nesta caminhada O momento é difícil O momento é difícil Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos O momento é difícil Vamos dar as mãos Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh 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 encontrar, telefonei, alguém me disse que você não estava, mas escutei a sua voz no fundo que falava, já muitas cartas me enviei não foram respondidas, mas não me cante nas madrugadas me apresentarei o seu lugar em nome do Cristo vai ser preenchido por mais que o diabo lute eu tenho certeza que ele está vencido não irá fugir, onde quer que vá, os problemas vão tenha que vencer, o sangue que há poder, pela oração não irá fugir, onde quer que vá, os problemas vão tenha que vencer, o sangue que há poder, pela oração não irá fugir, onde quer que vá, os problemas vão Não desanimemos, se as lutas ou provações Chegam ao ponto de entristecerem os nossos corações O nosso Cristo é forte, ele venceu a morte Somos servos de um Deus que é vivo Se o mundo nos aborrece, é porque não conhece o amor do Pai Por mais que as dores venham, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nós vamos vencer Por mais que o pranto venha, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nós vamos vencer Não desanimemos, se as lutas ou provações Chegam ao ponto de entristecerem os nossos corações O nosso Cristo é forte, ele venceu a morte Somos servos de um Deus que é vivo Se o mundo nos aborrece, é porque não conhece o amor do Pai Por mais que as dores venham, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nós vamos vencer Por mais que as lutas venham, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nós vamos vencer Por mais que as lutas vencer Por mais que as lutas vencer Por mais que as lutas venceram, em nome de Jesus Em nome de Jesus, nós vamos vencer Eu conheci Estive lá em sonhos E pela fé, eu sei E pela fé, eu sei que é como o fim Te convido, amigo, a sonhar comigo Vamos juntos viver a mesma dimensão No poente do sol liberar a saudade E olhando pro céu 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 liberar a saudade Oh, sempre está chegando O momento de partiu Vou voar então, além dos pensamentos E olhando pro céu liberar a saudade 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 Vem, ajude-se a nós, enche tudo Com o Cristo Esse sonho real foi escrito O Deus Entre sonhos salvem Gritos de esperança É que nasce o salvo Menino, criança Quando lágrimas cessaram de banhar O meu rosto Uma luz Então iluminou Meu olhar E o meu sorriso Que fugiu Dos lábios meus Voltou E agora sou feliz Feliz com Deus Futilam dos olhos E voam no ar As coisas bonitas Que eu vou falar Entoa minha alma Um canto de amor Que leva a calma De nosso Senhor Sintilam dos olhos E voam no ar As coisas bonitas Que eu vou falar Entoa minha alma Um canto de amor Que leva a calma De nosso Senhor Quanta gente ainda Chora Sua dor Seu penar Chora Porque Não conhece A Jesus A Jesus A Jesus A Jesus Quero ser Uma mensageira Pra falar Do seu amor E assim E assim Saberá Que Meu Deus É bom Sintilam dos olhos E voam no ar As coisas bonitas Que eu vou falar Tua minha alma Um canto de amor Que leva a calma De nosso Senhor Sintilam dos olhos E voam no ar As coisas bonitas Que eu vou falar Entoa minha alma Um canto de amor Que leva a calma Que leva a calma De nosso Senhor Sintilam dos olhos E voam no ar As coisas bonitas Que eu vou falar Entoa minha alma Um canto de amor Que leva a calma Que leva a calma De nosso Senhor Sintilam dos olhos Vejam Quanta alegria Vejam Quanta alegria Quantas bênçãos Ele derramou Vejam Quantos milagres Ele operou Vejam Quantas almas Ele resgatou Juntos Reunidos do f Webs verbos O Senhor Tudo foi Por amor Produ�� Fiquem na paz Do Senhor Seg ребята Fiquem na paz Do Senhor Fiquem na paz De Jesus Estamos agora De partida Deixamos a nossa Despedida Lindo para outro lugar Estamos agora De partida Deixamos a nossa Despedida Quinto para outro lugar O Evangelho pregar O Evangelho pregar Iremos sentir Saudades Se aqui não nos vimos Outra vez Lembre-se de nós Pois um dia O céu Encontraremos Com vocês O céu encontraremos O céu encontraremos O céu encontraremos Com vocês O céu encontraremos O céu encontraremos O céu encontraremos Com vocês O céu encontraremos Com vocês E lá no céu E lá no céu encontraremos Com vocês O céu encontraremos 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 É, já se pode notar Que está pra chegar O apocalipse É, não se pode negar Que o mundo está No eterno eclipse Guerras, terremotos Pobreza e violência Doença só de crime Acabou-se a inocência Tudo está visível Sendo nos sinais Vai chegar o anticristo Vão chegar os ás Os ás É, tudo já se conhece Completa, como disse o profeta Do apocalipse O salvo já diz com alegria Se cumpre a profecia Do apocalipse As pestes e as pragas Em rugir dos vulcões O mar tragando a terra Revelações Uma besta vai subir do mar O impenho do mal O grande julgamento Juízo final É, tudo como está escrito Terremotos Fulcões As pragas As taças da ira de Deus As trombetas Os salvos estão na glória O mar Só não existe mais E eis um grande plano branco E o Senhor dos senhores Assertado sobre ele Os mortos Grandes e pequenos Estão diante do trono E agora os livros Estão abertos O juízo final Aleluia Novos céus E nova terra A nova Jerusalém Toda vez que eu chego na igreja Eu sinto de Deus a unção Procuro a todo instante A comunhão E sinto o fogo em meu ser Então começa a chorar E sinto minha alma se elevar Isso é poder que Deus está a derramar Agora em novas línguas Já posso falar Isso não é coisa passada A palavra e nada mudou E a chama do Pentecostes Cristo aqui colocou E a chama do Pentecostes Cristo aqui colocou Eu vejo idosos chorando Os jovens dando glórias a Deus Não vejo mais lugar Para usar Deus Os duros de coração Os poucos vão glorificando É a graça a todos Em quem Deus está operando Isso é poder que Deus está a derramar Agora em novas línguas Já posso falar Já posso falar Isso não é coisa passada A palavra e nada mudou A palavra e nada mudou Cristo aqui colocou O que Deus está a derramar O que Deus está a derramar A palavra e nada mudou O que Deus está a derramar Pai, estende para mim Tuas mãos Clime os teus ouvidos E ouve minha oração Pai, estende para mim Sinto as mãos, inclino os teus ouvidos, e ouve minha oração. Oh meu Deus, tu és o dono da luz, tu és o grande criador, tu és Senhor, tu és amor. Oh meu Deus, tu és o dono da luz, tu és o grande criador, tu és Senhor, tu és amor. Oh meu Deus, tu és o dono da luz, tu és o dono da luz, tu és o dono da luz, tu és o dono da luz. Oh meu Deus, tu és o dono da luz, tu és o grande criador, tu és Senhor, tu és amor. Oh meu Deus, tu és o dono da luz, tu és o dono da luz, tu és o grande criador, tu és Senhor, tu és amor. Oh meu Deus, tu és o dono da luz, tu és o dono da luz, tu és o dono da luz, tu és o grande criador, tu és Senhor, tu és amor. Oh meu Deus, tu és o dono da luz, tu és o dono da luz, tu és o dono da luz, tu és o dono da luz.